Música Vamos lá tomar aquele mijo de ego da máquina Vai começar Começar o dia, né 7,18, temperatura de 18 graus Tamo junto galera, canal, canal Glow do Estilo Channel Vamos enfiando aqui debaixo do buraco Aqui agora e vamos passar Pro lado de lá que a entrega tá Bem próxima aqui, né Não sei se é a mesma Que eu fui esses dias atrás Aqui a gente faz uma manobra ao contrário Ou se é nova A região ali é a mesma, né De Dagna Mas eu não sei se é a mesma obra ou se é uma nova, né Em caso de dúvida Nós gravamos Capítulo novo da Novela pra macho Macho Toda segunda-feira agora Eu começo a semana Nessa Nessa high-tech, né É duas ensabuadinhas Já no começo da semana Já pra começar daquele modelo, né Aí da terça pra frente Já começa a rodar pra todo lado Aí, né Mas de começo Você sempre coloca aqui Ontem nós Nós fizemos aí Um extra na empresa Domingo, né E na banana Aquela banana sadia Aquela banana sadia Sarada no traseiro E segunda Terça, quarta Quinta, sexta É no pau e no ferro Tava nublado mais cedo Agora é só o salzão aí, né Temperatura 20 Subiu pra 2 graus a mais E enfim Chegou a Copa de novo, né Essa tá sendo a Copa Que o povo tá mais chato possível Nossa Senhora Que chatice que tá Não fala os jogos, né Fala o povo mesmo, né Por causa do desgosto Da política, né Da economia que tá, né O povo tá jogando a culpa em tudo, né Tudo Como se deixar de assistir Os jogos da Copa Resolvesse o problema Do brasileiro, né Tipo Eu entendo quem não gosta, né Porque O cara não gosta de De futebol Como Pessoas não gostam De automobilismo, né Tipo, eu não sou fã Do automobilismo Como pessoas que não gostam De Sei lá De vôlei De peteca De jogo da piroca E por aí vai Vai dar pra passar Ou eu tenho que enfiar De trás desse aqui Não vai dar pra passar, né Então eu tenho que Ficar de trás dele mesmo Será que eu tenho que virar aqui À esquerda agora Olha o tanto de caminhão Lá embaixo na fila E por causa da corrupção Por causa das situações E tudo mais O povo tá culpando tudo, né Tudo que aparece Que não é Eu tinha colocado o vídeo De um cara No meu Facebook E o cara rasga Na camiseta do Brasil Falando um monte de bosta Lá, né Que isso, que aquilo Que é corrupção Por que vocês Corruptos Essa camiseta Não me representa Meu Deus do céu Jesus Eu tipo assim Mesmo morando fora Tudo mais Eu nunca deixei Torcer pra seleção brasileira Pra mim até Esse tempo atrás Foi um grande sonho Ter ido lá assistir Desde moleque Eu sempre tive vontade Mas nunca tive a possibilidade De ir lá assistir O jogo da seleção Pra mim foi Tipo assim Foi muito emocionante Lá dentro do Wembley E tudo mais Foi a Brasil E a Inglaterra Foi muito legal Foi muito legal mesmo Empatou o jogo Tudo Joguinho bem Bem chuleiro mesmo Mas tipo assim Mas foi muito legal A emoção Ainda mais dentro Do estágio do Wembley Aqui Tipo eu não vejo Sentido nisso Né É É porque o hospital Tá ruim E o Neymar Tá ganhando milhões Tipo O que que tem a ver Uma coisa com a outra Tipo Ah porque Não sei o que Os caras ganham milhões E a escola Tá uma merda Quem tem que Tomar conta disso aí É governo Não é jogador de bola Tipo É como se eu fosse Na padaria E reclamasse Com o padheiro Que ele tá queimando A rosca lá E o Brasil Tá uma merda Porra o Brasil Tá uma bosta E você tá aí Queimando a rosca Que porra é essa Tipo É culpar certas coisas Que não tem nada A ver com outras Né E repito Quem não gosta A paciência Né O cara não gosta Não gosta Não tem nada Pra falar Né Fica todo mundo Jogando Descarregando A própria responsabilidade Em cima de uma certa Coisa Né Lá na Itália A gente chama Esse descarregador De barril Tipo Você pega Seu barril E joga Nas costas De outro Tá descarregando A responsabilidade Nas costas De outro Tipo O problema De um país É a própria População Não é o político O político É o espelho Da sociedade Tá só representando Aquilo que tá lá Embaixo É o espelho Tá refletindo Aquilo que tá lá Embaixo Lá Então Aí fica Procurando Né Ah isso Aquilo Não sei o que Não sei o que Os políticos é corrupto Porque quem colocou lá Com certeza vai ser corrupto também E eu falo população mesmo Então não adianta Ficar culpando a seleção Ficar culpando A seleção de peteca A seleção de vôlei A seleção de Porque O que vai adiantar Se o problema Real é outro Então quiser torcer Pra outro time Torce pra outro time Quiser Não assistir Não assiste Não tem problema Eu vejo aquela coisa Da onda Do caminho Da boiada Tipo Um tá lá na frente Falando Nessa seleção de merda Eu não vou assistir Aí é Você tem razão Porque eles estão Roubando dinheiro nosso O cara ganha milhões O cara é isso Aqui na Europa Onde tem os jogadores Mais bem pagos Aí do mundo Os caras ganham milhões E milhões E milhões Tipo Acho que no mundo todo Agora Um jogador de bola O cara dá um chute Na bola Tá ganhando milhões Mas e aí Os hospitais estão funcionando As escolas funcionam bem Tudo funciona bem Mas não é por culpa Do cara que ele ganha milhões Que o hospital Tá uma merda É culpa de uma Administração errada Não Mas é culpa do cara Que ganha milhões Então não vou assistir Essa merda Então lá Vão todos Desligar a televisão Ninguém assiste nada E pronto Automaticamente Os problemas Estão resolvidos Amanhã No outro dia Você desligou a televisão Hoje Não assistiu a Globo Nem nada Automaticamente amanhã A escola vai estar Funcionando melhor A educação A saúde Vai estar funcionando melhor E a A segurança Vai estar meio melhor Ladrão vai parar de roubar Política vai parar de roubar E o professor vai ensinar melhor Por que você desligou a televisão Para não assistir a seleção brasileira Simples É mágico Arrumou Tudo Na hora E o que negado Enche o facebook De post Estou torcendo Para a Suíça Dar um pau De 8x1 Na 7x1 Na seleção brasileira Estou torcendo Isso Estou torcendo Aquilo O pessoal Pessoal acha que Os países De primeiro mundo Né Vamos falar assim Eles são de primeiro mundo Por força da natureza Tipo Alguém faz assim Ó Pá Ele já vira de primeiro mundo Caramba Eu dormi ontem Eu tava na África Hoje eu acordei E tô na Noruega Olha que legal Tudo mudou Tudo perfeito Infelizmente não é assim Galer Infelizmente não é assim Né Esses países Grandes países De primeiro mundo Só estão lá Só estão onde estão Porque a população Realmente batalha Para aquilo ali Tipo O povo ama A terra que eles tem Né Tipo Um cara rasgando a camiseta Daquele igual que eu vi Ali Pra cá Nossa senhora Acho que o povo vai lá Procurar ele Tem países Você fizer uma coisa Desse jeito aí Tipo Rasgar bandeira Esse negócio Você vai preso na hora Né Só você olhar Igual eu estive nos Estados Unidos Lá Cada casa Toda casa Você sai na rua Tem uma porra De uma bandeira Pregada na porta Bandeira americana Pra tudo quanto é canto Tipo assim Não tem nem como errar Pra saber Que país que eu tô Tipo Onde que eu vim parar Toda casa O cara pendura a bandeira Na porta O povo tá ali Limpa a própria casa Ali a porta Da própria casa Tipo Eu vi que ali Esse eu tô falando Estados Unidos Eu vi que Onde eu tava ali Tinha uma escola ali Tinha uma Acho que um grupo De cidadões ali Da área mesmo Ali se reunia Porque eu não entendi Muito bem aquilo ali Né Eu perguntei a moça Lá da casa Que eu tinha alugado Mas ela falou Não, não Não é polícia É tipo assim São pessoas que Se reúnem E quando as crianças Têm que sair da escola Elas vão lá Tipo Senhoras de idade Né Até pessoas jovens Também, né E tipo assim E fica ali No meio da rua Tipo ajudando Né No trânsito Tipo Ela fica ali Com a plaquinha Stop and go Né Tipo Pra fazer os carrinhos E parar Né Quando as crianças Tão atravessando a faixa Ela fica ali no meio Pra dar aquela Tipo Que ela ajuda Aqui em alguns lugares Tem Só que eu não sei Se aqui Essas pessoas São pagas ou não Lá pelo que eu entendi São voluntários Né Tipo assim São pessoas voluntárias Que tão ali Tipo Ajudando Né Igual lá no caso da Itália Que eu fiz muito tempo Lá a proteção civil Né Voluntariado Nas ambulâncias Na Itália A maioria É tudo pessoal Voluntariado De pessoa que vai lá Pra fazer aquilo ali De graça De graça Pra ajudar A própria comunidade Deles ali Né A própria cidade O próprio país Tipo assim Fazem de graça Então são pessoas Que realmente Né Eles cuidam Daquilo que eles têm Né Eles não ficam jogando Merda em cima Eles tentam cuidar Então assim Começa por aí Nessas Nessas coisas bestas Assim né Por aí que começa E é ali que faz O país ser de primeiro mundo Não é deixar de assistir A seleção Não é deixar de assistir A seleção de peteco Isso ou aquilo Mas infelizmente Ninguém entende isso Corrupto Político corrupto São todos corruptos Tomou um caminhão Tá lá roubando Papel higiênico Caiu Tomou um caminhão De papel higiênico Ali na curva Vamos lá roubar Tá lá Todos não roubando Papel higiênico Vai limpar Com uns dois Três anos De tanto papel Que roubou Chega em casa Tá lá Político corrupto Os países Tão uma merda Vou pegar por aqui Eu vi que aqui Por aqui dá também Né Navegador Tá mandando sair Mais lá na frente Lá Mas Como é que tá isso aí Então já vamos cortando Por aqui logo Já pra evitar Um pouco do trânsito Eu vi gente Que fez montagem Que Que a copa Agora Nesse exato momento É Armação Do Do STF É armação Da Globo Tipo pra Tirar O foco Dos problemas Que tá acontecendo Agora Tipo A imaginação Dos caras Chega a um nível Que a copa Acontece de 4 em 4 anos Não é que eles Anteciparam ela Em 3 anos Tipo Ou passou 3 anos Então vamos fazer ela agora Pra gente Pra gente tirar Pra gente tirar o foco Do brasileiro Estão assistindo o jogo Entretenimento Entretenimento Era dentro do coliseu Ou seja O cara botava um monte De gente lá dentro Pra se esfaquear Cortar a cabeça Um do outro Né Pra entreter Tipo assim Pra entretenimento Da população romana Que tava na merda Naquele período Tava todo mundo puto Tava todo mundo grilado Né Porque não tinha isso Não tinha aquilo Todo mundo morrendo de peste Todo mundo morrendo De tudo O que que o imperador fez Foi lá Vamos levantar Uma porra Do arena Aí dentro Né Pra dar entretenimento Pra as pessoas E foi uma puta Nó jogada Pô baixava Bão lá Vê os gladiadores Lá se cortaram Se mataram Lá dentro Mas quem quer Né Quem gosta Desse entretenimento Tipo assim Vai lá Assiste Mas sem perder Tipo O cara pode Focalizar em uma coisa E focalizar em outra Né Mas não sem misturar As duas Né O problema Da corrupção Não é o jogador Que tá chutando a bola O problema da corrupção É o político Que tá lá dentro E você que colocou ele lá Pra cá É E volta a falar Se não gosta Não tem problema Né Não assiste Nem nada Ninguém Ninguém é obrigado A seguir Uma coisa Que não gosta Né E obviamente Quem gosta Não pode Obrigar Outra pessoa A torcer Ou a A querer Gostar Né Isso se chama Democracia Né Liberdade Né A pessoa escolhe Aquilo que ela gosta Mas tem que ser Mas tem que ser pelo menos Inteligente Pra saber Distinguir uma coisa Da outra Né Porque desse jeito Aí já parece burrice Já Da frente Ele tem que virar Direita Acho que é direita Duas milhas E alguma coisa Eu acho que vai ser Na mesma obra Que eu fui Ali Vamos lá ver Tchau 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 Tchau